As pessoas a se encarparam? O que é que você quer dizer? A gente tem que ver isso, cara. E a gente não consegue ver que era bem... Como você é um corpo que está sendo um cara e um cara que está entre elas. Essa corroma... Você é um somente. Você é um passo para o seu corpo. Mas, eu vou procurar os seus inimigos, porém... Você é apenas um trabalho em relação ao seu coração. Está bem, eu vou fazer isso. É claro, o que você faz isso aqui. Vamos lá, vamos pegar um pouco? Sim Eu vou guardar essa cidade A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. ... ... ... ... ... ... ... Não é isso. Não há nada. O que é isso? Eu vou... Vamos lá! Tchau, tchau. Os ossores de que estepico é o valiente e o som é a queda de geral. Ele é o cavalo perceiro. Ele é o menudo. Cora que eu venho. Oi, oi... Isso é um momento de descanso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.